A mentoria foi uma oportunidade única na minha vida, foi um divisor de águas para eu me encontrar não só como diretora de escola de dança, mas também como coreógrafa, como professora. Por mais que eu já tenha feito os meus espetáculos, essa nova forma de ver o espetáculo em si trouxe sempre aquela vontade de vivenciar. Então, estar aqui e ver tudo aquilo que a Elô falou para a gente está sendo maravilhoso. Quem está podendo vivenciar a Masterclass Backstage são as alunas da Mentoria Backstage que fizeram as aulas sobre como produzir um espetáculo passo a passo. E algumas delas estão comigo aí desde o início do ano, a gente tem conversado, é uma alegria dividir. A gente tem um grupo onde a gente vai compartilhando dicas, aprendizados, ensinamentos. Então, são essas meninas que estão aqui, temos meninas do Paraná, temos meninas de Manaus, gente, que veio, olha que delícia. Então, realmente é uma alegria mesmo receber cada uma aqui e poder dividir um pouquinho do que eu sei, do que eu faço, o que eu faço com tanto amor. Legenda Adriana Zanotto